Chegou o subate, não! No Liverpool do Uruguai, Jean Rosso, número 14 Aos dois minutos do primeiro tempo, Jean Rosso Depois da defesa do Everton, no rebote Gol confirmado pelo VAR Essa já foi o Everton, já era, tá na rede Então brilha, brilha, brilha muito Jean Rosso, Liverpool 1, Palmeiras 0 Se posiciona ali o Moreno, também chegando lá Gustavo Gomes, atenção, correu, bateu o Moreno de cabeça Não! É do Palmeiras! Aníbal Moreno! Aníbal Moreno! Esse craque argentino, que vai ganhando moral a cada jogo Ele vai se consolidando como o grande ídolo palmeirense Aníbal Moreno! Agora foi de vida, ele de cabeça, tirou completamente a ação do Moreno Mandou no campo direito, expressão máxima de alegria do torcedor do Palmeiras do Allianz Parque Aníbal Moreno, camisa 5 Aos 50 minutos desse primeiro tempo, empata pro Palmeiras Essa já foi Sebastião, já era, já era Tá na rede então, brilha, brilha Aníbal, brilha Moreno, brilha Aníbal Moreno, empatando Agora tocada pra Rafael Viga, Viga dominou, escapou na marcação da primeira, para o cruzamento Levantou o Flaco Lopes, desliga GOOOOOOOL! 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 BALMEIRAAAA! O palmeiras é o timeida virada O Palmeiras é o time do amor Viga abandonaria Flaco Lopes chegou na disputa no boleiro Não sei se chegou a tocar, mas tocou sim Flaco, Flaco, Flaco Lopes Faz o gol da virada no Verdão O Palmeiras procurou, o Palmeiras buscou No cruzamento do Veiga da grande área Flaco Lopes chega a tocar sim Tirando o goleiro e marca 13 minutos do segundo tempo Essa já foi Sebastião Já era, já era Tá na renda, então brilha, brilha, brilha Flaco Lopes da disputa com o goleiro Manda no gol O Palmeiras de virada Palmeiras 2, 1 para o Lívia Olha para o trocado, para o campo de ataque Rony, voltou para Aníbal Moreno De primeira, agora para o Veiga Prepara o cruzamento, vai tentar maçar lá dentro Olha o Tom Estevam, de cabeça GOOOOOOOL É do Palmeiras E o Palmeiras está partindo Estevam 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 O gol do Viro pareceu Finalmente brilha o garoto Outra joia no Palmeiras Estevam Estevam de cabeça E joelhos agradecendo Finalmente sai o gol de Estevam Ele lutou Ele buscou Ele chega lá Comemora com a galera Ao viver de expressão máxima Na alegria Comemoração e alegria Estevam Cumprimentar por todo o time 22 minutos do segundo tempo Essa já foi Sebastião Já era Já era Já era Tá na dele Sacude A torcida e a rede Estevam Então brilha 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 muito Estevam Palmeiras 3 a 1 Brilha